Duas mulheres procuraram a polícia civil para denunciar que passaram mal depois de serem submetidas a um procedimento estético em duas clínicas diferentes. Uma em Goiânia e outra em Aparecida de Goiânia. Betânia, de Lima da Guarda, de 29 anos, continua internada, mas segundo a família, o estado de saúde dela já é bem melhor. Por isso, ela foi ouvida pela polícia na última terça-feira de forma remota. Betânia também enviou um áudio à nossa equipe, contando o que aconteceu. Cheguei a perguntar para ela qual seria o produto usado para revitalizar os glúteis. E ela sugeriu o PMMA. Eu tenho até print dessa parte. Inicialmente, eu já fui contra, eu falei que não seria de acordo fazer, porque eu já sei do risco, né, do histórico do PMMA. PMMA é metilmetacrilato, usado em preenchimentos, mas que apresenta um alto risco. Betânia também afirma que não é alérgica aos produtos e que já tinha feito uma aplicação no rosto na mesma semana. Eu fiz lá, inicialmente, as olheiras, bigode chinês e botox na testa. De início, seria somente esses os procedimentos, mas ela vem me apresentando outros procedimentos, né, ela mexe com tudo lá, então, ela me apresentou tratamento para estrias, para celulite, para melhorar o aperfeiçoamento do bumbum. O produto usado das duas clínicas seria da mesma marca, Ilote. A delegada investiga se o problema ocorreu por causa de uma falha do fabricante. O Instituto de Criminalística recebeu duas amostras dos produtos que foram, de fato, utilizados nas vítimas e uma amostra de um produto anterior, que, segundo uma das profissionais, já vinha sendo utilizado regularmente e não apresentou nenhum problema. Então, a partir desse momento, nós vamos conseguir entender se as concentrações do produto e se as substâncias que tem nesse produto, se elas podem estar alteradas e se isso pode ter causado as reações. As donas das duas clínicas onde os problemas ocorreram foram ouvidas e apresentaram amostras dos produtos que teriam sido aplicados nas pacientes. Uma mistura de ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio. As substâncias são liberadas pela Anvisa para fim estético. O material foi encaminhado para a perícia. Segundo a delegada, o próximo passo é tentar ouvir a dona do laboratório que comercializa o produto. Existe a suspeita de que ele não poderia estar sendo vendido nem utilizado. Se ficar comprovado, a responsável pode responder por crime de lesão corporal grave e também por crime contra a saúde pública. Agora nós estamos tentando o contato com a proprietária do laboratório, para que ela possa informar a respeito desses lotes. Se existe alguma providência já da empresa nesse sentido. Se houve alguma intercorrência no laboratório que pudesse justificar, talvez uma alteração no produto. Se teve algum erro, se eles estão comercializando sem poder, eles podem responder criminalmente também? Sim, aí existiria responsabilização, porque o laboratório tem a responsabilidade com relação ao produto que produz. E não a clínica mais? E aí não a clínica. Ela responderia, se for o caso, pelo exercício ilegal da profissão, mas não pela lesão grave causada nas vítimas. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou que a clínica no setor Urias Magalhães não tem registro e não está inscrita na prefeitura. O advogado da clínica do setor Garavelo, em Aparecida, falou ao vivo ao Cidade Alerta na última terça-feira. Isso aí não é um problema da clínica da Silvana, da clínica em que foi realizado o procedimento que está sendo vinculado nos últimos dois dias, muito pelo contrário. O que linka todas as clínicas é um produto, foi vendido em um hotel essa semana, por meio de um evento do laboratório. É um produto que, teoricamente, ele apresenta registro da Anvisa na caixa, ele já vem sendo comercializado há um tempo dentro de Goiânia, porém, tudo se apresenta que houve uma mudança dentro do laboratório, que isso aí só a perícia vai conseguir demonstrar. Rosângela, que recebeu o preenchimento na clínica de Aparecida, fala o que passou. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito grande, muito grande mesmo, e aí minha garganta já foi fechando a garganta, né, e foi passando para a minha cintura, e eu não sentia mais da cintura para cima, eu não sentia, né, e eu fiquei, tipo, me batendo porque estava doendo demais a cabeça, e eu falando para ela tirar do meu rosto aquela injeção que eu estava passando mal, e ela falou que tinha que terminar aquele procedimento. Uma amiga dela, que fez o mesmo procedimento, também se sentiu mal e está internada no Agamap. A polícia acredita que mais vítimas possam surgir. O ideal seria que procurasse para que a gente conseguisse robustecer um pouco mais, né, as provas. O que a gente tem é o início ainda, e se existirem outras vítimas, a gente consegue, então, ter um panorama maior.